Olá, você que é motorista de van no Rio de Janeiro, eu quero dizer que no nosso governo nós vamos dar a licença individual, garantir que vocês possam trabalhar nos bairros que necessitam do serviço de vocês, principalmente como um transporte alternativo, porque é péssimo o serviço de ônibus em muitos bairros do Rio de Janeiro. E vamos também livrar vocês do domínio da exploração das milícias, fiscalizando e garantindo que vocês possam trabalhar com dignidade. Fiu, conta!